Eu mando com a soma um exemplar O que os astrônomos iriam se tratar De um ponto cometa Quando seguimos o povo chegar Para ganhar minhas obras dos planetas Eu mando com a soma um exemplar O que os astrônomos iriam se tratar De um ponto cometa Não diga que não me surpreendi Antes que eu pense que você disse Eu não vou te acreditar Mas você pode ter certeza Existe uma nova casa que a minha glória tem E a ilumina nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá para a minha vida E a minha vida guia-guia sem explicação Quando eu quero ouvir você no começo Quando seguimos o povo chegar Para ganhar minhas obras dos planetas Quando a soma um exemplar E a minha vida guia-guia sem explicação Não diga que não me surpreendi Antes que eu pense que você disse Eu não vou te acreditar Mas você pode ter certeza E a minha vida guia-guia sem explicação Eu não vou te acreditar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL